Música Salve galera, tô com o Last Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Atualização Monstruosa aí, tá? Eu vou trazer algumas dicas aí que eu tô vendo que tem a galera que tá com dificuldades, né? De como que faz pra conseguir este item, né galera? Tá, abrasivo aí, né? Certo, instinto de caçadora vai durar 12 dias, alguns já pegaram aí a skin, tá? Ó, já tão indo atrás aí da estante de costura, né galera? Comenta aí se você já utilizou, que tem bastante ração aí, eu vou falar Vai se dar muito bem aí, beleza? Tô com uma quantidade aqui de ração e eu usei, tá? Sete, tava faltando acho que sete horas pra resetar o mapa aqui E eu usei ração aqui pra ele resetar, tá? Olha aí, ó, essa é a quantidade exata pra você poder tá atualizando Então uma vez por dia dá pra atualizar duas vezes aí, né galera? E utilizando 10 ações aqui, você consegue 10 desse abraço Vamos usar aqui pra mostrar pra vocês, ó Eu uso 10 ações, tá? E vem 4 certinho e o peixe ali também, tá bom? E aqui dentro do mapa, galera, você consegue tá farmando 8, tá? Gratuitamente, uma vez por dia Vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês Pra quem perdeu a live, a gente fez uma live completa, tá? Vou mostrar o nível que eu tô aqui até esse seguinte nível que eu tô gravando o vídeo Então vou deixar aí no comentário fixado o link dessa live aí pra você poder tá assistindo, tá? Ó, a gente fez até aqui a live aí E hoje, na live de hoje, a gente vai terminar essas coisas aqui, tá, galera? Então é bastante importante aí você ficar por dentro das novidades, beleza? É, aqui eu coloco o dente do javari no container, beleza? A gente vai vir pra cá, ó Pra gente poder tá pegando... Até produzir mais um ali Eu vou colocar mais um facão aqui pra produzir, ó Tá, mais um facão aí, ó Facão produzindo aí, beleza? Tá certo? Esse daqui ele tá sem modificação, deixa eu ver É, tá sem, né? Vai que eu coloco aí um facão com a modificação, né, galera? Então o abraçador, ele vai tá aqui, ó Ó, não tem inimigos dessa vez pra fazer eliminação Melhor ainda, tá? Eita, pega! Da primeira vez que a gente veio aqui, galera É, tinha inimigos, tá? Tinha uma picareta de ferro aqui também pra gente poder tá pegando Olha aí, ó Certo? Deixa eu ver aqui Ó, dropou dois, né? Dropou dois Galera, eu quero testar uma coisa Eu vou ali na base primeiro E aqui não dá pra passar, viu? Pra quem tem essa dúvida aqui Não dá pra passar pra lá Por enquanto Pode ser que eles É... Venham aí com alguma outra Novidade e tudo mais, né? Deixa eu testar aqui É... E não tem os animais aqui também Quando resetam Resetei o mapa com ração, galera? Esquece, tá? Resetou o mapa com ração A única coisa que vai tá disponível aí Pra você poder tá fazendo de novo Vai ser a pescaria Ó, os peixes Deixa eu ver aqui, ó Ah, cara Botou com vara de pés Deixa eu ver Resetou, tá? Vai ser a pescaria Ela resetou, tá, galera? Tem... E... E aquela caverna ali Com os abraçadores ali, né? Deixa eu pegar esse peixe aqui Aproveitar O restante, ó Truta arco-íris O restante aí Ele não vai tá Né, galera? Deixa eu ver aqui, ó Aqui também atualizou Beleza? Atualizando o mapa Aqui também atualizou, ó Beleza? Deixa eu ver aqui, tá? Eu deixei algumas coisas aqui no caixote também Beleza? Eles permaneceram aqui no caixote, tá, galera? Olha aí que coisa boa Isso aqui foi que a gente farmou ontem, tá? Vou adicionar essas coisas aqui, ó É... Aí a galhada Pedei também, né, galera? Que cheio De chegar no level 15, rapaz Também Eita! Chegamos no level 16, tá? E olha aí Eu acho que completou a missão agora Completou, ó Rastreamento do javali Tá vendo, ó? Ó, a gente completou aqui então Tá? Ó, coisa boa, hein? Rá, moleque! Já pegamos 1500 pontos aí agora Isso daqui você vai ficar travado nessa missão E dá pra colocar só 5, né? Beleza? E agora apareceu um novo animal aí Pra gente poder tá indo atrás dele Raposa carvão Olha lá, ó Beleza? Olha que legal, galera Aí você clica aqui e vai mostrando as missões, ó Bem divertido mesmo isso aqui, né? Agora deixa eu ir lá na base Que eu vou testar uma coisa antes Deixa eu ver o que é um pouco sobrando, ó Vou deixar pra cá Então nem precisa tá farmando muito disso, ó Beleza, galera? A gente farmou bastante O que vai precisar mais é os peixes É esses aqui de preferência E essas coisas aqui do urso, né? A gente já vai gravar um pouquinho mais Sobre o urso aí também Hoje vai ser algumas dicas importantes aí Beleza? Vamos lá Vou botar na base aqui Eu já vim pra cá Deixa eu testar uma receita ali antes Certo, galera? Eu vim aqui na base aqui, tá? Pra poder tá produzindo isso aqui A carpa e salmão Mais 10% de chance de minério extra Por 10 minutos, tá? Vamos lá testar isso daqui, né, galera? Receita de peixe Eu pensei nela E eu nem tinha ela aqui pronta Tá? É... Vamos lá Vamos voltar lá pra ver se a gente consegue farmar um pouquinho Voltamos aqui, galera É, eu voltei lá na base, tá? Eu fiz uma receita de peixe aqui, tá? Ah, não tô confiante que isso vai funcionar não, tá? Aumenta a quantidade de minérios obtidas, né, ó Isso aqui ainda mais como é de evento, né, galera? Acredito que não vai funcionar não, mas... Tem que tentar, né? Vamos lá Vamos ver se vai dropar apenas 2 aí, né, galera? A ferramenta quebrou pra ajudar, né? Vou pegar aqui nas mensagens Finalmente vai ter utilidade essas picaretas aqui, tá? Ainda tem um pouco A gente tem muito mais, né, galera? Beleza? Então vamos adicionar aí É, viu? 2 Não vem mais não, tá? Tava até pensando em estar utilizando essa daqui Mas como que ainda é recompensa do evento Essa receita de peixe parece que realmente não funciona pra nada Eu até pensei ali, galera, em fazer... Em fazer um esquema ali, a receita pros peixes, tá? Mas eu tô pensando em outro ali Vou fazer outro, tá? Então a gente consegue um total de 8, tá? Gratuitamente aqui nesse mapa Ali ainda não tá liberado, né, galera? Aquela sala ali E nas ações, beleza? Nas ações a gente consegue tá pegando essa quantidade aqui também Olha a carpa aí dourada que veio junto, né? Beleza? Então essas são as formas atualmente aí Que a gente consegue tá conseguindo essas amostras roxas aí, tá bom? Até tentei aqui alguma outra forma E se eu encontrar alguma outra solução, né? Pra isso daí, né, galera? Deixa eu ver aqui Essa aqui foi que eu pesquei lá no... Então eu tava faltando... Ó, tô com 12 já, hein, galera? E essas amostras em comuns também Então se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aí que eu respondo, tá bom? Ó, a gente já ganhou mais recopentes aqui, não? Peraí, por que eu não tô tendo a falar com ela? Mano, esse jogo é tão bugado, galera Olha lá, que bugou o personagem Não consigo falar, ó Ah, tá, finalmente, tá? Rapaz! É, rapaz, o negócio é assim mesmo, tá? Ganhamos os recopentes aí, ponto do passe Beleza? Vai até o acampamento da Gênesis Olha lá, ó Então a gente já tem novas missões aqui pra tá fazendo, né? Porque as missões aqui a gente já concluiu, né, galera? A galera vai pedir isso daqui, ó Tá? A gente vai fazer em live isso daqui, ó Mate raposa com arma branca, tá? A gente vai fazer tudo em live Vou deixar pra fazer em live isso daqui, tá? Tô quase pegando já o traje também, né, galera? Olha aí, ó Cadê o traje? É na outra, né, ó Liberou essa sala aqui, ó Quase pegando aí, tá bom? Então, galera, deixa o likezão pra fortalecer aí Que ajuda demais, tá? O seu like no vídeo aí E clica no botão inscrever-se aí Pra você receber novas notificações aí Quando sair vídeo novo, tá bom? Grande abraço e fui! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti